Casa Terra é à venda em condomínio fechado, no bairro Planejado Reserva Jequitibá, medindo 119 metros quadrados. Sala espaçosa e integrada, com a cozinha. Lavabo. Quintal espaçoso, podendo ter o espaço gourmet. Pergolado. Espaço para piscina ou spa. Lavanderia externa. Agora vamos aos dormitórios. Banheiro social. Primeiro dormitório. Segundo dormitório como escritório. E agora vamos para a suíte. O condomínio é completo. Tem salão de festa e até pista de boliche. E muito mais. 不要 se divisas e treinando. Visio firefighter como escritório. Mas eu não sei se você não sei se você sei o que eu sou. Vai estar vacunados.